Já sabe né? É o Seus É o Favela Mais uma né? É o Mano Cheque Pega! Ovo que é diferenciada Não sobe e desce com a raba Do jeito que ela mexe, enlouquece e desquebrada O coração dela é de gelo Mas é quente e só sentada Essa deusa do Olimpo não vai mais barrar Ela é uma deuda, olha essa raba Vai ter meu Olimpo inteiro Toda seduzente Me olhando no espelho Dona da fieza Fusei o coração digelou Toda contravesta Porque sua..." Sera quente Taca 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 Eu da caça forrá para gente Taca taca , calma bebe é só um pente Calma bebe é só um pente Só um pente ecto Ada caç burra para gente Ada caç burra para gente Ada caç burra para gente E chame de MC, a mais original Provoco é diferenciada, não sobe e desce com a raba Do jeito que ela mexe, enlouquece os quebrada Coração dela é de gelo mas é quente só sentada Essa Deusa do Olimpo não vai mais pra raparada Olha essa aba, vai ter meu óleo inteiro Todas seduzentes e olhando no espelho Dona da fiesta por decoração de gelo Toda controvessa porque sua cita é quente Taca, 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 sua ra para a gente Taca, 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 calma, bebê, é só um pente Calma, bebê, é só um pente, só um pente, só um pente Taca, 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 sua ra para a gente Calma, bebê, é só um pente, um pente, calma, bebê, é só um pente Chame de MC, a mais original